Olá, tribo! Eu sou Sônia Calapalo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que as mulheres indígenas do Alto Xingu usavam como absorvente antes de ter contato com homem branco. Bom, antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Afinal, o que as mulheres indígenas do Alto Xingu usavam como absorvente antes de ter contato com homem branco? Bom, eu vou lhe responder agora. As mulheres extraíam uma seda de uma árvore. Essa árvore se chama tirinho. Ela se extraía, a seda ainda socava essa seda para ficar mais mole, assim, para ficar confortável para colocar, para usar durante o período menstrual. E também andei conversando com as mulheres de outra acetiníase, sem ser do Xingu. Elas também me falaram, as mulheres de outra acetiníase, me falaram que elas usavam agudão, plantavam agudão e extraíam agudão para usar durante o período menstrual. Eu acho mais confortável, eu acho mais confortável o agudão do que extrair uma seda de uma árvore. Nunca usei, eu nunca usei isso daí. A minha pó é dessa época ainda. E hoje? E o que as mulheres indígenas do Xingu hoje usam? E também de outros povos? Hoje usamos absorventes da cidade. Muitas mulheres, as tribos brasileiras hoje, as mulheres, se chamam absorventes, que é muito mais confortável. E quando algumas pessoas, alguns indígenas se vêm para a cidade, as mulheres se chamam de algum dinheiro para que eles possam comprar na cidade esses absorventes. É isso. Hoje em dia ficou mais confortável graças a esse contato que fazemos com vocês, eu digo com vocês não indígenas, algumas pessoas que estão me assistindo aqui, a maioria, meu público é não indígena, eu fico muito feliz por isso. É isso. Assim era, é, 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 assim, é o que dizer? Assim usava, moço, antes, é, o absorvente extraído de uma árvore ou de uma, de um agudão. Assim era a nossa realidade nas épocas passadas, tá bom? É isso. E se você gostou de um vídeo como esse, coloca aqui nos comentários, se você tiver alguma, alguma dúvida em relação, qualquer coisa sobre a cultura indígena, pode colocar aqui nos comentários, que for tá indo, se eu não souber também, eu for atrás e pesquiso, eu trago informação aqui pra vocês, tá bom? Coloca aqui nos comentários, que eu leio todas. E muito obrigada por me assistir até agora, e se você gostou desse vídeo, dá um like, e se você não gostou também, tanto faz, é isso. Valeu!